E essa semana o Elin enlouqueceu, resolveu cobrir qualquer orçamento, é isso? Verdade. Veio pra cá, comprovou que é a mesma cozinha com a quantidade de peças. Se for mais barato, ele tá cobrindo pra você. A Belilinha, olha só o que eles estão fazendo essa semana. Essa Delano Loren aí que vocês estão vendo, acompanhando quatro peças. A parte superior e essa parte inferior. Acompanha a pia também, Elin? Ou o tampo. Com quatro peças, dez parcelas de R$ 65,00 somente. Gente, é loucura. Eles enviam orçamentista no local. Aqui todos os vendedores são projetistas também. Agora tem uma outra cozinha que tá na promoção que a gente vai mostrar pra você, tá? Essa é a Campeste e essa é igualzinha, tá no mostruário, né? O que você tá vendo aí é o que você vai levar e é o que você vai pagar. Essa Todesquine Campeste, você vai pagar dez parcelas de R$ 159,00 com tudo isso que você tá vendo. O jeitinho tá aí, com tampa, acabamento e tudo. Cantoneira, tudinho, tá? E agora a gente vai mostrar qual? A gente vai mostrar a maia, é isso? A maia, que era lá. Tá, e a maia você vai fazer quanto? Dez pagamentos de R$ 49,00. Do jeitinho que você tá vendo, com porta, condimento e tudo. Dez parcelas de R$ 49,00. É pra arrebentar mesmo, hein, gente? Olha, condimento, a parte superior, o porta-condimento e a parte inferior por R$ 10,00 de R$ 49,00. E agora a gente termina nessa latina Todesquine. Também dez parcelas de R$ 199,00. Essa inclusive tem o tampo da mesinha ali, menos os banquinhos. Mas o resto tudo, olha, a mesa, esse tampo bonito, a parte inferior, superior, as cantoneiras, uma cozinha completa, com cristaleira, garrafeira e tudo por R$ 10,00, parcelas de R$ 199,00. E a promoção deles até sexta-feira, eles estão de segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado e domingo, qual o horário, Eli? Das 9h às 18h. Às 18h, né? O endereço deles é Avenida Doutor Eduardo Cote, em 1660, na Vila Formosa. E o telefone? 271-5709. É isso aí, aproveite pra mudar o visual da sua cozinha aqui na Bela e Línea.